Olá, tudo bem? Ricardo, sou Ricardo Alves, estamos no ao vivo, estou com a Daniela aqui do outro lado, e eu tenho que chamar a... a Marjamã, tá bom. Para me ver e para me ouvir, né? Estou vendo aqui que já tem bastante gente ligada. Hoje nós vamos... Hoje nós vamos falar com a Natália, que é uma influencer que mora em Berlim, muito nossa amiga, estamos só esperando ela se conectar. E a ideia é falar sobre um roteiro que ela ainda vai fazer, e ela deu um azar tremendo, porque assim, ela estava para fazer esse roteiro quando deflagrou-se a pandemia total na Europa e no mundo, né? Então, a gente teve que adiar. Mas como ela já mora lá, ela conhece bem a região, e a gente quer fazer com que o público entenda um pouquinho mais dos nossos roteiros, a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui, só para a gente falar sobre esse destino especificamente, que é o Danúbio, né? É o Melodies of Danúbio. E é bem bacana. O roteiro que faz Budapest e a Wilshofen, com a Ramo Outer Race. É encantador esse roteiro. Vocês vão ver. Vamos ver se ela já chega aqui. Ah, sim. Afinal, a gente vai estar disponibilizando o link do roteiro, tanto no Insta, quanto nas nossas redes sociais. Para quem quiser dar uma olhada geral, vai estar disponibilizado o link. E a gente vai bater um papo. Esse é um roteiro, inclusive, que eu já fiz duas vezes. A última foi ano passado. Deixa eu ver. Aqui. Porta de embarque. Peraí, visualizou. Deixa eu ver aqui. Porta de embarque. Tem a Maria também que pediu. Mas não. Vamos falar no porto de... Ah. Tati. 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 Vamos esperar um pouquinho para ela entrar direitinho aqui. Acho que ela saiu. Deixa eu ver se eu posso ajudar de alguma forma. Deixa eu ver. De novo. De novo. Tati. 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 Agora deu certo. Agora que foi. Tava sem som antes. Tudo bem, Nath? Tudo bem. E vocês? Tudo bom. Acho que a distância, né? A distância dá esse delay um pouquinho. Ah, é. Afinal de contas, você não tá aqui do lado. Você tá do outro lado do Atlântico, né? É verdade. Aí demora um tempinho até o microfone pegar a câmera. Não é? É verdade. Tem tudo isso, é. Você tá bem? Tá tudo certo? Tudo bem. Tudo certo. E vocês? Também tudo bem. Tudo em ordem. Fim de semana foi tranquilo. Dia das mães. Tudo certinho por aqui. É verdade. Aqui agora são 10 da noite e escureceu faz pouco. Ah, é? Não prometo. Já tá assim? Já. Já tá assim? Com dias mais longos e tal? Ah, sim. Tem escurecido depois das nove e amanhecido quatro horas da manhã. Nossa, que delícia. É. Tem um dia bem comprido aí, né? Mas fala um pouquinho como é que tá aí a situação da pandemia. Já tá liberando um pouquinho, não? Como é que tá aí na Alemanha? Então, aqui a gente tá vivendo aquele novo normal, né? Que falam, entre aspas. Começar... As lojas pequenas já estavam todas abertas. E essa semana foi autorizado também as lojas grandes a serem reabertas. Então, os restaurantes também devem ser reabertos essa semana. E a única condição é que as pessoas entrem de máscara nos lugares, né? As lojas também, elas colocam o máximo de pessoas pra entrar em cada loja, supermercado. E é obrigatório usar máscara no transporte público. Além disso, começou... Aqui nunca foi proibido sair na rua. O que era proibido era encontrar gente de outras casas. E agora já tá permitido encontrar famílias de mais uma casa. Então, por exemplo, um casal pode encontrar outro casal. É, estão flexibilizando e liberando aos poucos, né? É, bem aos poucos. Aqui a gente tá um pouquinho atrasado, como a gente conversou outro dia, eu já te falei, né? A gente tá um pouquinho atrasado. Hoje começou um rodízio. Aqui em São Paulo, especificamente, o prefeito determinou um rodízio mais rígido, né? De carros, que tinha muita gente na rua. Então, agora carro com placa final ímpar só anda em dia ímpar. Final par só anda em dia par. E é o dia inteiro, não tem essa história de... Ah, só no período do rush, não. Pra ninguém não sair de casa mesmo. É, interessante. Mas a gente tá bem atrasado com relação àquela tal da primeira onda, né? Então, é diferente daí, né? É, aqui já foi. É, o novo normal, né? É, o novo normal. A gente vai ter que se acostumar, não tem jeito? Vai, vai. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que a gente ia falar. Eu já tinha dado... Enquanto eu te esperava, falei um pouquinho, mas, assim, vamos conversar de novo, vai. A ideia é a gente trocar ideia. A ideia, a Natália estava pronta para embarcar, né? Quando essa pandemia se deflagrou no mundo, né? Então, assim como todos sabem, os nossos produtos fluviais europeus, eles não navegaram esse ano ainda. Todas as saídas começando no final de março, março, abril, maio, junho, foram canceladas por conta da pandemia. Então, inclusive, a saída da Natália, que era com a Ana Motorez, fazendo o Melodies of the Noob. No roteiro de Budapest, a Vios of the Noob. Bom, então, só lembrando, depois desse bate-papo, a gente vai ter um link que a gente vai disponibilizar para quem quiser pegar maiores detalhes sobre o roteiro, tá? Conta para mim, Natália, como é que está essa tua expectativa, né? Afinal, estamos aí um tempão aí em casa, né? E, assim, você tem essa... A gente ainda não tem uma data certa para você ir navegar, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que você está se preparando para isso ou para qualquer outra viagem, né? Conta aí um pouquinho para nós. É, para a gente que é viajante, né? É difícil ter que ficar em casa. E, bom, eu estava com uma expectativa muito alta. A gente... Todo mundo, né, que viaja antes da viagem, a gente cria essa expectativa, tem toda a preparação da viagem. Então, é, deixa a gente um pouco chateado toda essa situação, né? Eu entendo. E tem todos os outros viajantes também que não estão podendo embarcar por agora. Mas eu aproveitei esse tempo para pesquisar mais a fundo, né? De todas as cidades que estão nesse roteiro, porque tem muita atração. Eu já estava, inclusive, com um livreto, né? Que a Ama Waterways dá para os passageiros. Eles dão uma bolsinha, um kitzinho. E tem um livreto bem completo, com todo o roteiro, todos os passeios que pode fazer, todas as atrações nessa viagem. Então, eu aproveitei para ler esse livro de cabo a rabo e pesquisar bem sobre todas as atrações, as datas, o que eu posso fazer ainda nos tours. Então, deu para pesquisar bem. E a expectativa está alta, né? Ah, eu não tenho dúvida, né? E esse livrinho é bem bacana, né? Ah, é ótimo. Muito bem feito, muito bem feito. Porque tem dia a dia. E aí, vocês citam também na dificuldade de cada tour. Então, tem desde tour de bicicleta, de hiking pelas colinas, assim, que tem castelos, né? Até tours bem tranquilos pela cidade mesmo. Então, achei muito legal que citam o nível de dificuldade, o tempo, né? De cada tour, para quem quiser fazer um tour de manhã e depois ficar livre para passear à tarde. Então, achei isso muito bem feito mesmo, muito bem organizado. É verdade. Agora, me diz uma coisa, Natália. Você já tem uma certa experiência com o Cruzeiro Fluvial, né? E, bom, você já me contou, né? A gente já trocou uma ideia, não é bem a mesma coisa. Então, como é que você está com essa expectativa entre o que você já conhece e o que você vai conhecer? Eu fiz já três roteiros fluviais. E é bem diferente mesmo de cruzeiros marítimos, né? Porque os navios que navegam em rio, eles são bem menores. Por exemplo, esse meu, da AMA, são para 156 passageiros, né? Enquanto um cruzeiro marítimo vai 3 mil, 5 mil pessoas. Então, só por aí já tem essa diferença, né? É bem mais intimista o clima. E o legal também é que, como é um cruzeiro de rio, é cheio de cidadezinha na margem, né? Não é como no oceano que o navio navega e você não vê mais nada. Você fica ali 15 horas no meio do oceano sem ter um cenário para ver além disso, né? E no rio, não. Você está sempre vendo as margens. Tem os castelos, igrejinhas, vilarejos. Isso é muito bacana. Além disso também, eu costumo enjoar em navio. E no rio, pessoas que têm problema com enjoo não têm esse problema, né? Porque o rio é bem mais calmo, não mexe o barco. Então, nesse ponto também é muito mais tranquilo. É, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas isso realmente é um diferencial, essa questão da navegação tranquila, né? Não peguei ainda um rio que balançasse nada, nada, nem o mínimo, né? É verdade. É bem tranquilo mesmo. Isso é um diferencial bem positivo, né? Para o cruzeiro fluvial. É, verdade. Mas a tua experiência de fluvial, como é que é? Você já teve algumas, não? Tive. Eu fiz um cruzeiro no Amazonas, saindo de Manaus até Parintins. Fiz um outro também em Mianmar, que ele era de Mandalay, até perto de Angon, da capital de Mianmar, até Bagã. Que é uma das cidades mais turísticas, né? De Mianmar, que tem templos. Se não me engano, são 10 mil templos do século IX. Olha, que doido. Fiz um roteiro em Mianmar e fiz um também aqui na Alemanha, pelo Rio Reno. Que eu sei que a AMA tem um roteiro também pelo Reno, né? Mas o que eu fiz não era tão prático quanto o da AMA, porque eu fui pegando diversos barcos de cidade em cidade. Tá, entendi. Era o seu meio de transporte só, né? Mas assim, não era o único. É, e aí não é tão prático, porque tem que ficar levando a mala de um lugar para o outro, né? Agora, se você está num cruzeiro, você deixa a mala e vai passear. Isso é fato. É outro diferencial nosso também, né? Você faz, você desempacota uma vez e empacota também uma vez. Na chegada e na saída. Uma semana depois, né? Isso é bem legal. É verdade. Agora, vem cá. Você morando aí, né? Fazendo o Danúbio, que é um roteiro que pega bastante da Alemanha também, né? Faz lá a Hungria, Bratislava, Áustria, Alemanha. Quais são os highlights que te chamaram a atenção? E o que você tem para falar um pouquinho aí do que você já conhece das cidades? Fala aí para a gente. Então, eu fiz esse roteiro pelo leste europeu uma vez de trem. Isso que é completamente diferente de você fazer de barco, né? Porque de trem eu passei só pela Budapeste, Eslováquia e República Tcheca. E o barco você passa por outras cidadezinhas. Então, tem algumas cidadezinhas nesse roteiro que eu ainda não conheço. Fora que de trem também você tem que ter essa história da mala, né? Que você tem que pegar a mala e aí deixar no hotel. Sempre é a mala. É, é um problema. Mas eu conheço as cidades grandes, né? Então, o roteiro da AMA sai de Budapeste, que é a minha preferida do leste europeu. Pessoalmente, é a minha preferida porque é uma cidade muito grandiosa, né? Fez parte... Cheia de história. Cheia de detalhezinhos, né? É muito legal. Budapeste realmente... É maravilhoso. Tudo é muito majestoso porque eles faziam parte do Império Austro-Húngaro. E quando eles queriam separar já do Império Austro-Húngaro, eles acabaram competindo com Viena e querendo fazer prédios mais grandiosos. Então, é muito interessante a cidade. Você tem os dois lados, né? Tem Buda e Peste. Na verdade, eram duas cidades separadas que depois se juntaram. Tem um castelo do lado de Buda. Peste tem o parlamento, que é bem parecido com o de Londres, na verdade. Você tem também uma vista de Buda. Buda tá no alto de uma colina. Então, tem uma vista muito bonita da parte de Peste. Então, bom, eu recomendo as pessoas também. Elas podem chegar um pouco antes, né? Do roteiro e até ficar mais tempo em Budapeste. Ah, não, isso é fundamental, né? Apesar de que acho que o nosso roteiro tem uma noite, um pernoite logo no começo lá, né? Mas, assim, é pouco, né? Um pernoite só é pouco. A gente entende isso. Eu tenho uma gata aqui que eu preciso me dar um jeito nela. O pessoal tá falando aqui de Budapeste também, que Budapeste é maravilhosa. O Paulo falou. O Mac também falou que surpreendeu. Realmente. Ah, surpreende mesmo. É uma coisa de louco, né? Última vez que a gente esteve lá, agora, no ano passado, que foi em julho, nós ficamos três dias em Budapeste. Então, deu pra conhecer bem. Deu pra dar uma passeadinha bacana lá. É. Mas é isso. E depois? Vamos falar um pouquinho. Depois é, depois é. Depois vem Bratislava, né? As pessoas acabam não dando atenção pra Bratislava, mas Bratislava merece. Tanto que a gente esquece, né? Fez parte da Tchecoslováquia. E as pessoas acabam indo só pra Praga. Mas Bratislava tem um centro histórico bem bonitinho. Ele é menor, né? Do que das outras cidades. Mas é lindo também. Com ruas de pedra. Tem um castelo também no alto de uma colina. Que dá pra ver toda a vista da cidade. É interessante também a parte do porto, né? De Bratislava. É uma parte mais moderna. Cheia de lojas. Eles têm também uma ponte com um restaurante giratório. Em cima. Que é bem sereno. É engraçado isso, né? É muito interessante. Esses contrastes, né? Eu lembro bem de Bratislava também. E as esculturas também. São bem legais. As esculturas no meio da rua. Naquele centrinho, é. Também tomei bastante vinho em Bratislava. Eu fui em umas vinícolas ali perto, na verdade. Tem vinhos conhecidos. O pessoal até fala lá que quem quer conhecer um vinho da Eslováquia é só bater na porta de um morador que ele vai oferecer vinho. Todo mundo tem. Lá na Europa é assim, né? Qualquer cidade que você parar, você tá bebendo vinho, né? É verdade. Você tem essa opção. Eu também gostei bastante de Bratislava. Achei que foi bem interessante. Uma boa parada. Uma boa visita também, né? Achei bem bacana. E tem muita história, né? É tão pertinho. Aí depois vem Viena. Bratislava é super pertinho de Viena. E Viena também é uma das cidades mais bonitas da Europa, né? É outra cidade com diversos palácios, os castelos. Eu vi ali no roteiro da AMA que tem um tour só pra conhecer o Schönbrunn, né? Que é um dos principais palácios do mundo, na verdade. Tem 1.441 quartos. Pouco é pouco, hein? Acho que é pouco, né? É. 1.400, né? Dá pra conhecer mais de uma vida, né? Dá. Dá pra por várias famílias lá, inclusive. É verdade. Também achei interessante que a Alma tem um tour pra ir num concerto em Viena, né? Acho que isso deve ser... É uma coisa bem bacana também. Bem interessante. Ai, deve ser maravilhoso. Porque a cidade dá valsa e você tá naquela cidade com concertos à noite. Isso deve ser bem interessante mesmo. É. Fora que, assim, não é só o entretenimento em si, né? Do concerto e da dança. Mas isso também é feito em um palácio enorme, sendo a cidade que também é outra coisa absurdamente de linda, né? Então, assim, e, bom, Viena é assim também, né? É verdade. E aí tem diversas outras cidadezinhas da Áustria, né? O pessoal aqui tá perguntando das cidades pequenas. Tem Weissenkirchen, que é uma região de vinícolas. Essas cidades pequenas eu ainda não tive. Vou conhecer com o cruzeiro. Ah, que legal. É. Aí tem Weissenkirchen, né? Que é uma região de vinícolas. Sim. E ali também tem um tour por uma abadia que se chama Melkabai. É... Que é linda. Ai, parece maravilhosa. Você não foi ainda? Não fui. Será que eu dou spoiler? Ai, tô curiosa. O que surpreende, que você não pode deixar de ver, é a nave principal e as paredes dela. É impressionante. É impressionante. Você fala, caramba, tudo isso aqui é pintado de ouro, não é? Ai, nossa. E fica no alto também, né? Fica, é lindo. E, na verdade, ela fica no alto e à beira do rio. Em julho, nós não fomos visitar a abadia, porque a gente já conhecia e fizemos um tour de bike. Muito delícia. Onde a gente andou 24 quilômetros de bike e o barco foi nos buscar, né? Então, a gente parou num pia, saiu o grupo de bike, saiu o grupo de ônibus para ir para a aladia. E o barco continuou. E aí, lá na frente, numa cidade que, inclusive, é um nome bem interessante, chama Ibis. Como se fosse aquela cadeia de hotel, né? E que, na época, julho, que era super verão, é uma rota de bike, de gente que faz de bike direto, passeio de bike e turismo de bike, inclusive. Então, Ibis, todos os botecos de Ibis estavam montados de ciclistas. Foi muito legal, muito legal isso. E você, no caminho, você vê a abadia, do outro lado da margem, no alto. É bem interessante isso. Bem legal. Isso eu achei muito legal do cruzeiro também, que tem esses tours de bike, né? E as pessoas também podem pegar as bicicletas no navio e passear pelas cidadezinhas do roteiro. Isso eu achei muito interessante. É, tem isso. O que eu fiz foi um passeio com guia, né? Porque é 24 quilômetros e tal. Mas as bikes estão à disposição do hóspede a qualquer momento, né? A qualquer momento. Num outro roteiro que eu fiz, eu saía pra andar à noite, depois de ontar. Ai, que gostoso. Dez e meia, eu ia lá pegar a bike e eu saía pra andar quando tinha um tempo pra isso, né? Porque, às vezes, você também navega à noite, né? Mas nesse roteiro dá também pra fazer. Tem alguns momentos que dá pra fazer, né? A gente sair algumas vezes de bike também. Ai, deve ser uma sensação de liberdade, né? É, e falar de passeio, falar em passeio também tem uma questão que, assim... Hoje, a AMA, ela se preocupa muito com o nível do hóspede com relação aos passeios. Então, ela oferece o mesmo passeio. Ela oferece um passeio que é o mais completo possível, né? Depois, ela tem de ônibus e tal, mas sem dificuldade. Mas ela tem um outro que é um gentle, que é pra quem quer acordar, sair mais tarde, meia hora, acordar mais tarde. Ele é um pouco mais curto e ele é mais lento. E hoje tem também os hike tours, que é tudo andando e, assim, num ritmo bem pesado. Então, assim, mas você tem... E tem as bikes também, né? Então, tem vários formatos pra cada tipo de interesse, né? Então, assim, é bem legal. A AMA tá se preocupando bastante com isso. É, achei ótimo. Fora que, assim, tem ioca às seis e meia da manhã, né? É bem legal. Tem spinning. É, gostoso. É, tem academia, né? Muito gostoso. Tem. Não é enorme, mas tem. Tem e hoje em dia tem. Todos os barcos têm uma pessoa responsável pelo wellness dos hóspedes. E ele também vai nos tours, ele ajuda direto. Ele tá sempre ajudando. É. É bem legal. E depois? O que foi? Não, quando eu peguei aqueles outros cruzeiros de rio, eu ficava em dúvida se eu fazia as atividades do navio ou se eu olhava pro lado. Porque eu achava que eu tava confusa com tanta coisa pra ver em volta. É. Não, é legal. O legal do fluvial é isso, né? Porque você navegando, inclusive nesse roteiro tem uma navegação diurna, você tem um landscape maravilhoso pra você curtir, né? Inclusive. É. É diferente de um alto mar, que você só vê água pra tudo. É verdade. Então é bem bacana. Bem bacana. E depois de Melk? Depois vem Nins, na Áustria. E aí as pessoas têm a opção de fazer um tour de dia inteiro, né? Pra Salzburgo e pra República Tcheca, pra Tchessky Krumlov. Salzburgo... Eu sou louca pra ir. Eu estive na... É pertinho da Bavária, aqui da Alemanha, né? Eu estive na Bavária e não deu tempo de dar um pulo em Salzburgo. Mas é a cidade do Mozart, né? A cidade das artes, toda contornada pelas montanhas. E deve ser uma cidade linda em todas as épocas do ano. E depois... É, Salzburgo é lindo. Você ainda não conhece? Não conheço. Não conheço. Não, é uma graça. É uma graça. Mas o Tchessky Krumlov também é algo que você conhecer, viu? Então tem disso também, né? Às vezes você fica... Você tem duas opções. Você vai ter que escolher uma pra depois, numa outra oportunidade, fazer a outra, né? Tem que ir duas vezes no cruzeiro daí. É isso aí. Mas eu me surpreendi bastante com Tchessky Krumlov, porque é uma cidade completamente diferente, né? Do que a gente tá acostumado, porque ela é bem na montanha, então tem um castelo lá em cima. Mas no centro da cidade, aqui embaixo, é uma coisa meio doida. Você conhece essa ou não? Não, não conheço. Eu estive na República Tcheca, eu estive em Praga e em algumas outras cidades por ali, mas não fui pra Tchessky Krumlov. O Paulo falou também, de Salzburgo. Ele falou que é linda, que eu não vou me arrepender. É. Não, não vai mesmo. Não vai mesmo. Vale a pena. É. Fora que aí nessa parada também você tem em Indes também, né? Sim. Em Indes também é uma cidade extremamente cultural, né? Sim, ela exala a arte, né? Os próprios... O engraçado que é onde o barco aporta, inclusive, né? Na margem do rio você já tem meia dúzia de prédios, tudo moderno, um moderno, o outro não moderno, o outro mais antigo, mas tudo iluminado. Aquela coisa bem diferente, né? E é uma cidade que, assim, pouca gente conhece e sabe quanto ela representa pra região, né? Você conhece Lins já? Não, não conheço também. É? É uma cidade focada... Ela é patrimônio da Unesco pela arte dela. Então, assim, vale a pena você também fazer um passeio. Se você tivesse um tempinho pra... Vou dar uma andada por Lins? Vai. Vai porque vale a pena. Não, quero ir ainda. E você comentou, né, de onde o barco aporta. Eu tava aqui lembrando dessa outra questão também de cruzeiro de rio, né? O navio, ele chega mais no centro da cidade do que quando você tá fazendo um cruzeiro marítimo. Porque aqui na Europa as cidades já são todas voltadas pro rio, já são organizadas, né? Em volta do rio, então, é bem mais fácil de desembarcar e já conhecer o centrinho histórico. Você não precisa pegar muito transporte, né? É verdade. Isso também é outra característica positiva do fluvial, né? Mas isso é histórico, né, Nath? Porque, assim, as civilizações foram crescendo à margem dos rios do mundo, né? Então, assim, mas, assim, de qualquer forma, a gente tem algumas cidades grandes também que nem não dá pra ser tão próximo assim, né? Ah, sim. Mas, em geral, e principalmente nesse roteiro, a maioria você tá no centro da cidade. Ah, isso é ótimo. Você sai andando, você dá... Numa quadra, você já fala, nossa, já tô aqui. Não perde tempo. Não perde tempo. É bem interessante. Bem interessante. Inclusive, quando a gente foi pra Linz, que é na última vez, Linz a gente pegou um cable car, subimos num parque, que tem uma vista enorme, toda a cidade, é muito legal. Isso foi diurno, inclusive, foi durante o dia que a gente fez isso, porque nós não fizemos nenhum dos passeios, né? A gente simplesmente falou, não, vamos conhecer Linz, porque já conhecemos os outros, né? Ah, deve ser difícil escolher mesmo. É, não, é difícil. Não tenho a dúvida que é. Mas, assim, é muito bacana, Linz, viu? Depois vem Passau. Passau, você já viu alguma coisa de Passau? Não, Passau já fica na Alemanha, né? Na fronteira com a Áustria. E é a cidade dos Três Rios, porque é onde o Danúbio encontra. Passau já, mas dois rios. E ali também tem um castelo, né? No alto. É, é isso aí. Tem algumas situações bem interessantes desse castelo, né? Porque ele tá lá no topo da montanha e você vê o castelo virado pra cidade, né? Com várias janelas, vários... Como se fossem buracos pra defender, né? Pra ter arma e tal. É tudo fake. É tudo pintado. É tudo pintado, porque o rei lá, sei lá, o senhor, né? Que é dono do castelo, quando ele construiu, ele não tinha grana pra botar aqui na quantidade de janelas. Então, o que ele fez? Fez um muro e pintou. É muito engraçado. Tem algumas historias bem interessantes sobre Passau. A cidade é uma graça. Você gosta de Haribo? Sim. Sabe o que é Haribo? Sim, comi aqui. É? É, já passei. Porque é daí, né? É, é daqui. Pois Passau tem lojas e lojas só de Haribo. E não é Haribo, é uma outra marca. De lá, local. Não, tem uma loja que é incrível, né? A Estela, minha mulher, ela ama isso. Quando a gente passou, ela passou a batida, eu olhei, tinha uma forma, assim, né? Como se fosse aquela coisa de frios, né? Tudo arrumadinho e tal. Eu olhei e falei, mas o que é isso? Aí eu comecei, eu já... É que eu me toquei aqui, eu falei, vem cá, dá uma olhada nisso aqui. Nossa, ela fez a festa. Ah, que delícia. Com um monte de Haribo. O pesado. A cidade é uma graça, né? Porque é isso que você falou, são três rios, né? Mas a cidadezinha tá entre dois e o terceiro vem de trás dessa montanha que tem esse castelo, né? Mas eles se encontram tudo no bico da cidade. Ela é uma graça mesmo. Ah, que lindo. Tem um bike tour, quer dizer, é bem mais calmo aí, né? E tem o... Você pode fazer o castelo ou hike ou eles também levam de ônibus pra lá. Ah, que lindo. É, eu vi que tem vários tours, assim, né? Um castelo... O de Budapeste, assim, a pessoa pode ir de ônibus ou fazer o hiking, né? Até o castelo. É bem interessante isso. É realmente como você falou, pra todos os níveis. Quem quer caminhar mais, quem quer mais tranquilidade. É verdade. É verdade. E eu costumo falar, as pessoas não acreditam em mim, tá? Mas é verdade. Quando a gente fez em julho, a gente optou pra fazer os tours no nível hike, sempre que tivesse, né? Então, quatro ou cinco dias foi hike. Eu emagreci dois quilos. O que não é normal, tá? No fim da viagem, eu emagreci dois quilos. Porque você come bem, né? Então, e bebe, então. É. Mas porque foi legal. Coisa, né? Ai, nem precisa de escala. No primeiro que foi em Budapeste, a guia olhou pro grupo, assim, né? Que tava lá no tour do hike e falou, olha, tentem me seguir. Quem não conseguir me seguir, volta pro barco, tá? Porque eu não vou diminuir. Ixi. Gente, é bem legal. Bem legal. Funciona. E passar o é assim também. Você tem o hike, mas também tem com... Eles te levam com ônibus também, viu? Sim. Olha, a Viajar Vip tá perguntando o que é a Hari. Não é Hari, é Haribo. 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 São aqueles ursinhos de gelatina. Ursinhos não, né? Fazem qualquer coisa. Mas a mais conhecida é o ursinho de gelatina colorido. É. Não sei se você, da Viajar Vip, já teve a oportunidade de ver isso por aí, tá? Tem no Brasil, né, essa balinha. Na verdade, ela é de Bonn, aqui da Alemanha. Eu morei um tempo em Bonn e a cidade toda é cheia de Haribo. Por que chama Haribo? Você sabe? Não sei. É de onde que é? É de Bonn. É bem pertinho de Colônia, essa cidade. E tem a ver com o nome da cidade, viu? Haribo. É uma abreviação, tá? É, Haribo. Depois procura. É uma abreviação. É. Vou olhar. Bem legal, bem legal. E aí, passar, nós vamos finalizar em Wilshofen. Isso. Wilshofen, apesar de ser o final, né? E é uma cidade que pouca gente conhece, mas, assim, tá bem ao sul de Munique, bem próximo. Também, em julho, a gente tirou um tempinho pra passear em Wilshofen. É uma cidade magracinha, tá? Mas, assim, as pessoas não têm o costume de ficar na cidade, né? Principalmente o turista brasileiro já quer sair pra ir pra Munique, pra ir pra uma cidade grande, né? Mas eu, depois que eu conheci dessa vez, eu ficaria, certamente, pelo menos mais uma noite lá pra conhecer melhor a cidade. Ela é uma graça. É uma graça. E ela é um pouco, assim, menosprezada. Por quê? Porque se você chegar à noite lá, e à noite, tarde da noite, né? Na verdade, a gente chegou em um horário até legal que deu pra dar um passeio na cidade, né? E no dia seguinte, você desembarca. Aí a pessoa acaba... Mas é uma cidade que é uma graça. É uma graça mesmo. E é bem pertinho de Munique, né? É. Bem pertinho de Munique. É, dá pra juntar. É. Dá, dá sim. Aliás, nós fizemos isso. A gente saiu, fomos pra Munique, passamos duas noites em Munique. Pegamos um fim de semana... Foi engraçado nessa nossa viagem, tanto em Budapeste, que foi o início da viagem, como em Munique, que foi o final da viagem, nós pegamos um fim de semana de Parada Gay, nas duas cidades. Então, tava festa pra tudo quanto é lado, né? Tava bem legal, bem bacana. Divertido. É, bem divertido. Não, e Munique foi impressionante. Assim, em cada praça tinha um palco com uma atração ao vivo. Ai, que legal. E se não fosse praça, era um calçadão qualquer, com palco no meio do calçadão, e uma atração ao vivo. E aí você olhava pro lado, né? Chamou a nossa atenção isso, né? Você olhava pro lado, não tinha um lixo na rua. Nenhum lixo. Você ia comprar uma cerveja, o cara te dava um copo de vidro, pegava cinco euros seus, quando você me devolveu, eu te devolvo cinco euros. Ah, é. Aqui tem isso mesmo. Deixa um depósito pelo copo. E não tem lixo. Não rola lixo nenhum. É impressionante isso, né? Isso que é o primeiro rumo, né? É verdade. O pessoal segue as regras aqui. É, tem que seguir, né? Tem que seguir. É. E aí você fez o roteiro em julho, e em qual outra época também? Ah, eu fiz uma... A primeira vez que eu fiz foi bem no inverno, no começo do inverno, tá? Tanto que eu peguei os mercados de Natal. Ah, que é muito gostoso. É. É bem gostoso. É bem diferente. Bem... Bem... Uma coisa que, assim... Só sabe o que é isso, que mais ou menos vai ter uma relação um pouquinho melhor quem já foi pra Gramado, no Natal de Gramado. Porque lá eles também fazem esse mercadinho na praça e tal. Mas o barato é que, assim, né? Você tá no frio, tem toda aquela coisa de ter os artesanatos, e tem a comida, né? Ah, é. Que nem a nossa festa junina. É, fica todo dia. É comida local. E até todo dia. É. Então, assim, eu lembro que eu saía, eu tava... Dessa vez eu tava com a Márcia Anchiota, que é uma colega nossa que trabalhou com a gente. E a gente descia pra comer salsicha ou se fosse lá o que fosse. Lins, eu vou te falar, Lins foi o lugar que a gente parou, que a gente comeu até não poder. Mas tinha atlete, tinha salsicha, tinha cerveja, três, quatro tipos de cerveja. A gente se esbalou. Essa época do Natal, você falou que você emagreceu, mas nessa época a gente engorda. Opa, total. Porque todo dia tem mercado, e aí tem todas essas comidas típicas. Vinho quente também tem muito aqui. Tem, é verdade. Isso me chamou a atenção. Falei, igual o nosso lá. E eu ainda perguntei a... Qual era a receita? E é super parecido com o nosso. Né? O que a gente faz aqui. É bem parecido. Na verdade, o nosso que é parecido com o dele. É mesmo. O Paulo falou, ele tá explicando aqui. Hariba é uma fábrica de confeitaria. Foi primeira fábrica bala de goma em bônus. Você viu? A Rose também falou que adora vinho quente. Eu também. Aqui chama Glühwein, esse vinho quente, que servem nos mercados de Natal. Glühwein? Glühwein, é. Ah, legal. E o legal é que cada mercado tem sua taça diferente. Então, tem gente que coleciona taças de cada mercado. Cada ano tem uma taça diferente. Eu não sabia disso. Mas, assim, não me espanta. Não me surpreende. Porque é tão tradicional isso, né? É. É verdade. E você sabe o que é legal? Porque por mais que seja frio, né? De brasileiro não gosta muito de frio, né? É o momento que você encontra o local. É, realmente. Porque o local vai nesses mercadinhos. Vai tomar sua cerveja, vai comer a sua salsicha. O local vai em todas. É impressionante. A gente achou assim, não é tudo turista, não era mesmo. Não era. É verdade. E o pessoal combina de ir depois do trabalho. Eu trabalhei um tempo em bônus. E era isso. Era novembro, dezembro. Já tinha os mercados de Natal. E o pessoal combinava de ir depois do trabalho. Como a gente vai num bar, né? Aqui em dezembro o pessoal vai nos mercados de Natal. Então, os turistas não precisam ter medo do inverno, né? Porque é um tempo muito gostoso pra estar na Europa também. Dá pra usar nossos casacos. É. Não, é muito legal. Eu achei o máximo, você quer saber. Achei o máximo. É uma coisa que eu jamais pensaria em fazer. Mas, assim, depois que eu fiz, eu super indico. Super indico. Porque, assim, a Europa, eu acho que é um destino que, assim, as pessoas, elas não vão uma única vez, né? Você vai... O turista que gosta de viajar, então, vai mais do que uma vez. Então, assim, você fazer no verão é legal? É. Óbvio que é. Mas, no inverno também é legal e não é aquela coisa que... Ah, mas no inverno eu vou pra lá esquiar. Tá bom, pode ser. Se você for um esportista esquiador, né? Não tem problema. Mas tem gente que não é, né? E, ainda assim, tem atração. Tem coisas a se fazer e a curtir. E tem essa conexão com o local, né? Isso que é muito legal. Isso que é muito legal. E você tem tanto no verão quanto no inverno isso. É, é verdade. No verão o pessoal sai muito, né? Também, porque como tem esse inverno mais pesado, chega o verão, todo mundo vai pra rua e senta nos gramados ou fica tomando uma cerveja, né? Ao ar livre. Então, também é um período que você conhece muita gente, que você vê a vida lá fora, né? É. Tô vendo a Carla aqui falando que gaúcho ama Europa no Brasil. Ô, Carla, minha família toda é gaúcha. Eu concordo. E o Paulo também, né? Não, José Carlos. José Carlos tá perguntando, né? Qual é o período? O período é o seguinte, José Carlos. As feiras, os mercados de Natal, eles vão, se eu não me engano, a partir do meio de novembro até o fim de dezembro. Até o Natal. É isso, não é? É, isso. Eu lembro que ano passado eu tava em Praga. O primeiro dia do mercado de Natal foi 21, 22 de novembro. É. E vai... Em Praga. Em Praga. Isso, na República Tcheca. Mas aqui na Alemanha também. Então, o período é novembro, dezembro. É, isso aí. Eu, quando eu fiz, eu lembro que tava mais perto do dia 15, a minha saída, né? Porque depois eu fiz um outro também. Começo de novembro, eu não peguei os mercados. Tava tudo pronto. Você via todos os barraquinhos montados, mas não tava rolando ainda. Então, tem um período certo mesmo. É. E o legal é que os mercados, eles não são num lugar só, nas cidades. É na frente de vários pontos turísticos. Então, por exemplo, aqui em Berlim, tinha uns oito, dez. Em Praga também. Mas isso porque Berlim é grande, né? Eu vou te falar, me chamou a atenção também, que em Lins, Lins, que é uma cidade grande, porém pequena, tinha um mercado em cada praça. Não é assim? Tem um mercado. Tem um em cada praça. É. É bem louco isso. É. São muitos, muitos. Isso é muito gostoso. E outra época gostosa de estar na Europa também é no outono, porque as folhas ficam bem coloridas, né? Eu tava no castelo de Neust-Bahnstein, no último outono. E aí você vê o castelo de cima de uma ponte, com todas as árvores multicoloridas, assim, amarelo, vermelho, laranja. É uma paisagem muito bonita também. É verdade. Eu adoro outono na Europa também. Acho bem bacana. Bem bacana. Todas as épocas são gostosas. É. Não tenha dúvida. Olha aí o Zé Carlos falando que quer estar em Estrasburgo e com o mar nesse período. Isso já é um outro roteiro, né? Mas tá bacana também. Também serve, viu? Também tem mercado de Natal lá. Com certeza. Amo outono em Europa. A Rose. Da Mais Business. Que legal. E você gosta de vinho, Nath? Você toma vinho? Eu gosto. Tomo vinho. É. Os roteiros também pela Europa também são bem regados a vinho também. É bem legal. Eu imagino. Eu imagino. Em Budapeste tem o vinho também, que é um vinho doce deles. Na Eslováquia também tem bastante vinho. Aqui na Alemanha também se toma. Então, eu imagino que para os amantes de vinho devem ser uma perdição. Eu diria que não tem como fugir. Porque no barco, nos barcos você já tem essa... O cardápio já estimula o vinho por si só, nas refeições e tudo mais. Fora isso, né? Vira e mexe nesse roteiro nem tanto. Mas em outros roteiros você tem duas ou três degustações de vinho. Mas assim, nesse roteiro tem também. Mas acho que é uma só. Mas assim, a Europa tem vinho em tudo quanto é lugar. Então assim... É. Mesmo que você não tome a bordo, né? Por algum motivo. Se você sair na rua e for comer fora e tal, vão te oferecer vinho também. E é normal lá, né? É super normal. Você não precisa comprar uma garrafa. O restaurante já te oferece uma taça, né? Porque é a bebida... Uma bebida meio que continental, né? Então funciona bem. Mas você sabe que a ama tem algumas saídas também que são temáticas em vinho, né? Hum, que ótimo. E o diferencial delas está no... Você ter a bordo o acompanhamento de um sommelier renomado, né? Sim. Falando e dando dicas sobre... Tanto dos vinhos locais, mas fazendo degustação sobre a especialidade que ele está mais acostumado, entendeu? Não obrigatoriamente tem que ser da região ou do país que você está visitando, né? Ah, legal. E eles têm algumas saídas, já várias saídas, que são roteiros de vinhos. E esse é o diferencial. O roteiro continua sendo o mesmo, com os passeios e tudo mais. O que acontece é que no fim do dia, como todo mundo volta a bordo, né? Antes do jantar, rola uma degustação de vinho, um bate-papo, uma palestra desse sommelier, né? Para quem, se a gente tiver algum amante de vinho, assim, nesse nível, né? Nós temos a lista dos sommeliers que vão estar nessa próxima temporada e a bordo. E mesmo nesse roteiro que eu vou fazer, também tem, né? Um dia com jantar harmonizado. Tem, tem. A Amwater Waste tem. Além do restaurante principal, ela tem um restaurante que chama Chef's Table, né? Que é um formato de uma cozinha, degustação, para você ter... É mais moderna e é harmonizada com vinho. Todos os pratos são harmonizados com vinho. É um restaurante menorzinho que você faz uma reserva, né? Em qualquer noite, você tem que escolher a melhor noite. Minha sugestão para você é dar uma olhada no roteiro para ver aquela noite que você está mais folgada e não corre o risco de você se atrasar para o jantar. Entendi. Porque é o horário marcado, né? E ele tem uma sequência de pratos, tá? Ele é bem menorzinho, é para 28 pessoas só. E cada hóspede tem direito a fazer uma reserva durante o cruzeiro, né? Em alguns casos, tem gente que vai mais do que uma vez. Só que o cardápio não muda. Ele é sempre o mesmo, tá? Então, é isso. É bem legal. É bem legal também. É uma experiência, né? É, é verdade. Tem uns comentários. Muito bem. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa, Nath. A gente está quase terminando, porque você sabe que a live do Insta tem tempo, né? E já me disseram aqui que eu tenho dois minutos para encerrar. Senão a gente ia ficar aí para bater em papo. Se não tivessem avisado. Então, vou deixar você falar suas considerações finais aí pela tua expectativa dessa viagem. É isso. A minha expectativa está muito grande. Já era alta, né? Acho que talvez ter esse adiamento deixa a gente com mais vontade ainda de viajar. Esse momento parado. Então, na hora que o cruzeiro estiver rolando, eu sei que vai ser muito legal. E tem todas as vantagens, né? Que eu apresentei e que eu também estou animada por todas essas vantagens. Poder conhecer cidades que vão além das mais conhecidas. Poder ir acompanhando as cidadezinhas ao redor do rio. Fazer todos esses passeios que são bem diferentes para poder conhecer a fundo todas as atrações das cidades ao redor. Então, por mais que eu já conheça o leste europeu, né? Sempre tenho que conhecer. Então, a expectativa está bem alta para quando voltar aí os cruzeiros. Você falou uma coisa fundamental. Sempre tenho que conhecer. Isso é fato, né? A gente nunca conhece tudo o que tem para ser conhecido. É verdade. É verdade. Muito bem. Muito obrigado pela sua... Pela bate-papo contigo, tá? Eu desejo para você tudo de bom aí. Fica segura e com saúde. Vamos torcer para a gente ter logo condição de navegar e que você possa ir nessa sua viagem, tá? Obrigada a vocês. Muito obrigado, Nath. Obrigada a vocês. E tudo de bom também. Muita saúde aí para todo mundo. E a gente está torcendo para que fique tudo bem, né? Ah, vai. Vai ficar todo mundo bem. Não tenha dúvida disso, né? Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigado. E a todos vocês que estavam com a gente, muito obrigado. Essa é só uma primeira live com os influencers que a gente trabalha junto, que a gente tem parceria. Fiquem ligados que acho que na próxima semana a gente já vai fazer mais uma, tá? Então, até lá. Obrigado, gente. Tchau, vários comentários aí. Obrigada, gente. Guardamos comentários e peguem o link para dar uma olhadinha nesse roteiro melhor, tá? Valeu, Nath. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.